E salva, salva a mensagem, que aqui eu vim passar, pra quem acha impossível algum dia conquistar Guerreiro, guerreiro, me tocou espada em punho, transformo em texto Luca envolvendo Lucky Block e minérios aqui no UHC de hoje galera Nada mais nada menos que todos os minérios são Lucky Block Então tudo que a gente cavar aqui na caverna e tudo mais A gente não vai encontrar diamante, a gente não vai encontrar esmerada Esmerada, esmerada, é o novo minério do Minecraft, esmerada, conhece Akira? Esmerada Esmerada é o novo minério É o novo minério, né? Ó, a gente não vai encontrar redstone, ouro, carvão, ferro, diamante, esmeralda, nenhum minério A gente só vai encontrar Lucky Block Então cara, vai ser muito legal, os minérios viraram Lucky Block Galera, dá o like nesse vídeo que é muito importante e se inscreve aqui no meu canal também, tá? É 3 vídeos por dia, 11 da manhã, 1h30 e 7 da noite Então é basicamente isso aí, cara Então vocês estão preparados, mano? Opa, eu tô aí Então bora que bora, então galera, começar Lembrando que o HC a gente tem 10 minutos pra se equipar E depois é o PVP, bro Então vamos que vamos E provavelmente deve estar um pouco lagado pra vocês, né? É É, porque o mundo meio que a gente alterou literalmente quase tudo, galera Então dá um pouco de lag no começo, mas eu acho que vai voltando, mano Porque tipo, a gente mexeu em todos os minérios do mundo Literalmente isso, véi Então tudo vai ser Lucky Block, mano E é isso, aí vai depender da sorte da pessoa também, né? É, mas tá de boa, tá de boa Dá pra jogar? Dá pra jogar? Tá, dá pra jogar Então demorou, vai Bora que bora, então Deixa eu matar essa vaca aqui Boa Então, mano, vai depender da sorte de vocês, cara Que sorte? Tipo, eu tô falando assim Tipo, vamos supor Seu Akira Pegar uma Lucky Poll Jogou esse ferrão Não tem sorte nenhuma, hein, seu Pedro? Não tem não, mano? Nunca tinha É isso que eu gosto É isso que eu gosto, véi Eu odeio o pessoal com sorte Beleza, beleza Ah, então o Pedro é o meu melhor amigo, né, mano? Você não tem sorte, Breno? Eu não Mano, mas você é o Breno, véi Sabe qual é o mais negócio de tudo? Você é o Breno RJ Eu sou o RJ Tem o Breno SP Tem o Breno RS Você é tipo, literalmente, o Breno, entendeu? Ele é o Breno de BRH Meu irmão Achei Lucky Block pra caramba aqui Já? Já Não é possível isso Já achei Não, eu não achei nada Eu fui cavando pra baixo, tá ligado? Entendi Vou fazer uma picareta de pedra o som já Mano, eu acho que isso aqui provavelmente era carvão, galera Certeza Tipo, tem muita Lucky Block, tá ligado? Sim Certeza que era carvão isso aqui, cara Certeza Tô dando muita sorte aqui Eu vou dropar uns intensos à toa aqui também E cara, isso aqui é muito épico, galera Sério De verdade, mano Eu quero ver quando é embaixo da terra Tipo, pegando Lucky Block Eu quero ver, tipo, se vier uma TNT O que eu vou fazer, mano? Ah, já era Já era mais Ih, tá no hard agora Meu Deus Não, não Isso aí é de boa A gente tem invencibilidade, tá ligado? No começo Sim E lembrando que o HC aqui, nossa, galera A gente só morre pro PVP Então vamos supor Se a Akira, depois que acabou os 10 minutos Morreu pra Lucky Block Tudo bem Entendeu? Beleza, beleza Cara, o único problema é que tá muito escuro aqui Oi, editora Ilumina aí pra nós Cende a luz, Jesus Bora Tô tentando descer aqui Ô, Breno Tá se achando Já tô com as coisas boas aqui, hein Ai Ô, Akira tá se achando, Breno Tô sentindo que ele tá se achando Quem? Ô, Akira? É Ai, meu Deus Eu não tô ruim também não, viu? Suas babacas Ô, eu abri uma Lucky Block Sério? Eu tô muito bem, mano Na moral mesmo Não tem nem como vocês falarem Que isso? Eu tive que ir pra cá Eu não sei Susto Pensei em Jesus É o novo mob da Lucky Block Tô indo embora, tô indo embora Sai fora Ai, novo mob da Lucky Block É a Akira É a Akira Sai daqui, ô ladrão É sem querer Ô, Akira tá roubando, ó, Breno Não tô não É que eu morri Eu fui para lá, longe Ô, o cara roubando aí, velho Não Foi mal Tá escutando aqui, né, Akira? É só os Nossa, velho Tô vendo Peraí, o que você tem de bom? Ah, muita coisa legal Sai fora Mano, vou matar Uma peitoral de ferro Quem tem? Sou eu De ferro não De diamante Eu não tenho nada não, mano Nossa, tô vivo Meu Deus Lagou tudo aqui agora Pedro Oi, oi Eu possuo uma observação Fala Observação é o seguinte Eu morri e nasci, tipo, fora da Você tinha que ter dado spawn point Pawn point Nada Você tá agora Boa Mano, Akira Onde é que tu tá, Breno? Akira, sai daqui Eu tô preso Bota a game mod e vai lá pra cima Pode ir mesmo? Pode Alguém matou Akira, mano Não Alguém matou Akira Só tenho você Isso aí, beleza Boa, mano Boa, boa O cara voa Pacífico aqui, mano Mineirando Tipo, dano-se ele aqui É que eu já tô muito bem, entendeu? Ah, sim Tá vendo, né, Breno? Tá vendo que você tem que focar, né? Sim, sim O cara tá muito bem, né? Nossa, de ideia aí Olha o cara Tá entendendo quem você tem que focar, né, senhor Breno? É, né? Senhor Pedro Mano Eu me chamo senhor Pedro, pra dizer Calma, tô cavando aqui Ó, aqui, você vê que a gente cava pra baixo E é legal É mesmo? No Pedro Nossa, vai explodir tudo Aconteceu o que eu tinha falado, velho O quê? Vem o TNT na caverna que eu tava Aqui também explodiu tudo Mano, esse bagulho tá muito bom, galera Deixa o like nesse vídeo Ó, e lembrando, pode dar dificulte e voltar a dificulte 3 e pôr esse Vimob, tá ligado? Ah, beleza então Ah, agora a vida tá fácil Agora beleza Agora? Ó o Bob aqui preso na trap Ó, parece trap de HG, mano Tu falou Bob, veio um Bob aqui, mano Sério? Aham Pera Nossa, tá vendo bruxa, tá vendo tudo Ah, não, não, não Cara, na moral, podia ter um bagulho que tirava só esses morcegos, velho Isso é muito bom, né? Nossa, velho É sério, eu não entendo por que botaram morcego no mais Não serve pra literalmente não Muito, muito à toa mesmo, muito à toa Ai Cara, só tá vindo um mob agora pra mim, velho Mano, tá ruim Olha isso aqui, parece que eu tô na caverna do Batman, mano Pô, mas aí estaria bom, velho Não, mano, juro por Deus, velho Tem muito morcego, eu não tô brincando, velho É choro isso aí, seu pedaço Cai no Void? Não, não é possível Eu tô triste Mano, não tô achando mais nada agora Tô muito triste, mano Eu caí no Void, literalmente Tá, eu preciso agora me recompor, entendeu? Uhum Preciso encontrar mais minérios Lembrando que a gente ainda tem um tempinho ainda, galera A gente tem, tipo, uns três minutos Pro PVP começar Eita, travou O Minecraft travou Ai, nunca acha Travou também Nunca acha, por favor Aí, voltou É porque, galera Como a gente falou, mano Tipo, é muita modificação no mundo ao mesmo tempo Ainda mais a gente que tá andando pelo mundo Tipo, tá tudo meio que Entendeu? Aham Não, não entendi, não Meio Johnson Meio Johnson, né? O mundo tá Johnson O mundo tá Apocalipse, entendeu, mano? Entendi Calma, eu tô tentando encontrar mais Mais coisas aqui Mais do que Blocks, velho Eu sinto que eu tô forte Mas ao mesmo tempo eu não tô, entendeu? Não, eu sinto que eu, tipo Tá ferrado Eu tô tipo Hulk, tá ligado? Sério? Você tá forte assim, mano? É, eu tô tipo Hulk, mano Não vou conseguir nada Me sinto um pouco, meio que preocupado É Eu acho que eu vou ser focado E vou morrer rapidão Você tá ruim? O cara morreu pro Wither Caraca É De onde tá esse Wither? Meu Deus Tira o Wither, pelo amor de Deus Eu tô vendo aqui Caraca, mano Eu sou muito azarado Pra encontrar minério, mano Aí, boa Aí, boa Não achei nada também Desde aquela hora que morreu Não acho nada Ah, mano Tá zoando com a minha face cam Calma, time aqui Face cam não apertava nada mesmo, Pedro Arruma aí o angle dela É Tá caído Tá caído a câmera Calma, cadê o zoom aqui? Pronto Botei no seu zoom Pronto, melhorou Mano, caraca, tio Eu já vou meio que me equipando, mano Porque senão eu tô ferrado Pera, time aqui Vocês tão bem de item, então, mano? Não Cara, eu falei aqui o zoom, mas não tô, mano Sério? Tô mauzão, cara Ah, que bom Ah Que ótimo pra mim, velho É verdade, concordo Pra mim, isso é perfeito Vocês serem fracos Bom, agora Aí chega lá o maluco que tá tipo Sei lá, mano Que nem existe no Minecraft Bad Rock Calma Eu não gosto desse Dessa felicidade Sabe, Pedro? Eu não gosto dessa felicidade Quando tem uma Lucky Block Eu também, mano Por incrível que pareça Eu fico muito preocupado Por incrível que pareça Eu fico preocupado Quando teu oponente Dar um grito de velocidade Isso, eu odeio É realmente incrível Como você fica preocupado Quando teu oponente tá bem, mano Não, sério Eu fico muito preocupado, velho Calma Eu tô todo cego aqui Mas pelo menos eu consegui uma coisa Que eu queria pegar aqui E deu certo Eu ainda acho que o Pedro Vai me destruir no combate Boa, será? Será? Veremos no próximo episódio Dragon Ball Não, não O Pedro era muito bom No combate de armas, mano Você acha que não? O que que é combate? Ah, combate de armas Eu lembro Nossa, quem jogou combate de armas? Nossa, muito bom, velho Galera, quem jogou combate de armas? Comenta aí, mano Ah, mas tem zero comentário É, provavelmente Provavelmente Tá prelo Às vezes o jogo dá uma travada, mano Demais, cara Nossa, o negócio tá louco aqui Fazendo que o Block tá envenenando o jogo Ó, lembrando que falta 20 segundos aí, mano Pro PvP, bro Ixi, Maria Eu já tô equipado Eu também, mas Morreu Explodiu, parça Só aceita Aceita que dói menos Aceita Não aceito Quero voltar Não aceito Ó, ó 13 segundos e começa a guerra Ixi, Maria Eu tô ferrado, então Eu tô bem mal também A guerra vai começar Dá mais 5 minutinhos aí, seu Pedro Quê? Tô zoando Ai Caiu no Void Eu vou dar nada pra vocês Travou tudo Travou tudo aí? Travou tudo Voltou? Eu já tô pronto Eu vou dropar os itens Já Já começou o PvP, galera PvP valendo Se encontrar vocês PvP, bro Ai, sai fora Tá, eu preciso de um arco Ah, senhoras e que bom Eu já que que bom Ah Preciso de um arco? Preciso de flecha agora, aliás Então ele tem o Lucky Ball Isso você quer dizer? Bom, eu não tenho só um Lucky Ball Eu tenho o Lucky Ball Ah, eu também tenho Entendeu, parça? Não é um Lucky Ball É o Lucky Ball Eu tenho o Lucky Ball e fecha Bom, eu queria tipo uma Lucky Ball Deixa eu não tenho Deixa eu não tenho Mas tudo bem Isso é uma pena Opa, travou aqui o jogo Pra mim Tava travando bastante Pra mim também Não peguei quase nada Travou, travou, travou Volta Ih, se não crachar Aqui não crachou Boa Beleza Tá, seguinte então, mano Eu preciso encontrar vocês Então, eu tô tentando Dar um jeito de sair daqui Mas tá complicado Se quiser dar um Barra Kill À vontade Nem ferrando, amigão Travou de novo Meu jogo, mano Que droga É, você vai alagar muito Exato Então você vai ter que sair Na marra mesmo Mano, eu vi um cavalo aqui Véi, assustei Por ser que era vocês, véi Jesus, mano Caramba Não, mano Mas é porque eu assustei mesmo Mano, eu vou parar de ficar andando Porque até pra mim Tá causando aqui Um desastre natural Tá complicado pra me andar Tá muito complicado Dá um F3A aqui Pra ver se carrega algum chunk Eu sei que eu sou feio Mas o Pedro Nem sei te falar Que eu pareço um cavalo Desculpa, mano Caraca, por que eu comecei a travar do nada? Eu não tava travando isso aqui Vocês tão andando muito no jogo? Não Droga Eu vi um nick Consegui um negócio aqui Eu vi um Ah não, esses nick que eu tô vendo Acho que é ovelhas Droga Oh, é o Akira Ah E aí E aí, mano Tudo bom? Ai, ficou mal, velho Bem mal E aí, mano Mano Travou Travou? Travou Travou, não mata não Travou Ih, se não crashar Maniclete Que agora vai crashar Não Não vai crashar Calma Time 7-0 Akira Oi Eu posso agora acabar com você? Pode Então tá Eu não consigo ver nada Sai daqui, seu Pedro Caraca, o Akira tá forte Ele caiu Ai, Creeper Charger O Akira tá forte O Akira tá forte O Akira tá forte? Tá Não tô, não tô, não tô Matei Ai Boa, boa, boa Akira dies Agora é pra ele sair daqui agora O quê? Game mode Tô tentando sair daqui onde eu tô, mano Pode pôr game mode, mano Pra você sair daí, senão você vai alagar muito Consegui, consegui Acho que até se o Akira te puxar vai alagar, né? Vai, vai alagar Então tá Pera O que foi Akira? Tá se achando, né? Tô mexendo Tá se achando Bacana Cadê o Breno? Breno, Breno Cadê eu? Bom, vemos que o Breno então está por aqui Meio que perdido na floresta Eu já consegui já sair daqui na floresta Tô procurando tudo Entendi Akira, você tinha flecha? Não Tá Ô, mas Ô, mas tem uns itens da hora aí Nas Lucky Blocks que eu peguei, hein? Você pegou o item bom? Eu tinha uns itens da horinha Opa Ô Eu pedi flecha, ela veio Que isso? O balão que tá com Lucky Punch Travou, travou, não mata não Travou Juro, travou meu jogo, velho Estravou Estravou Quando puder, avisa Quando puder, avisa Pera aí Tá travando muito Bora Nossa, travou Gol Travou, calma Destrava aí Travou aqui também Os caras tão voando aqui Os caras tão muito travandozinho Calma, tá travado 3, 2, 1 e bora Vambora Nossa, alagado Travou Ganhei Nossa Nossa, GG Eu tava com o Strange 2, mano Não, eu tava com o Strange 2 e Capiroto, velho O Strange 2 é muito forte, galera Não tem nem como Mano, mesmo travando aqui O negócio deu bom, velho Foi top demais A gente trocou os minérios aí por Lucky Block Galera, deu muito tramo fazer isso aqui Vocês viram que tá? O jogo travou, mano Então, tipo, anormal fazer isso aqui Então, cara Dá o like Se inscreve no canal 3 vídeos por dia 11 da manhã, 11 da manhã, 11 da noite Tamo junto O canal do Aquilo do Brando tá na descrição E me segue no Instagram, galera Primeiro link aqui da descrição também Me segue lá, é muito importante E é nóis Tchau, galerinha Valeu Fui Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais estão aqui embaixo Deixa o like, como eu disse E tchau